Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Não vai dar para virar a câmera, mas deixa aí, vou tentar me filmar assim. Ok, acredito que estão a me ver. Vim aqui para vos apresentar o meu galinheiro, pequeno galinheiro. Me ofereceram duas galinhas e graças a Deus, as duas galinheiras estavam no seu momento de dar ovos. Quando chegaram aqui, só fizeram uma semana e começaram a botar ovos. Dali eu me senti obrigado a construir um pequeno galinheiro que ainda não acabou. Esta aqui, ainda não acabou. Está em fase de construção, falta botar algumas chapas ali e outras aqui. Mas eu queria vos mostrar essa coisa tão linda. Já tem uma galinha no seu ovo. Ela já está a botar os seus ovos. E tem outras que já chocou. Vamos lá, não vos mostrei do princípio, porque no princípio estava a ser tão difícil coordenar isso. O desafio é grande, né? Começar com duas galinhas. Vamos ver onde é que vão para as duas galinhas daqui até o meio de 2021. Olha, outra está aqui. Está aqui. Opa! Não dá para ver os pintainhos, né? De se ela acendeu. Oba! Está aqui, está aqui. Está aqui ela. E... Um, dois, três, quatro. E cinco pintainhos. Os outros pintainhos, acredito que ela escondeu. Não chocou todos os ovos, mas chocou, acredito, a maioria. É... Vou esperar até esses pintainhos crescerem mais um poquito. Vamos lhe tirar daqui. Vamos lhe... Levar o nome dessas casolas. É... Quero tanto partilhar isso convosco. Vamos lhe botar aqui. Está vendo? Vamos lhe botarmos aqui, onde tem um pequeno de capim, que também lhes faz bem. Vamos lhe botar aqui. Vamos por aqui chapas. Vamos esperar até esta aqui também chocar. Até esta aqui chocar, esses pintainhos já estarão um poquito grandinho. Quando os pintainhos dessa estarem grandinho, vamos pegar todos esses pintainhos e lhes pôr num único sítio. E as galinhas juntamente um galo, que também já vão me oferecer. Acredito que chega daqui a duas semanas. Vamos, vamos, vamos pôr as galinhas num sítio. Os pintainhos noutros sítios, juntamente um galo. Para verem quanto tempo eles vão reproduzir até termos um galiano cheio de galinhas. Então fiquem ligados. Daqui a pouco vamos postar mais outros vídeos. E assim sucessivamente. Tá?